E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é com o Samsung A05 e eu vou mostrar nesse vídeo aqui, por mais simples que seja, como colocar o cartão de memória e o cartão de operadora no aparelho, tá? Com a sua chavinha parecida com essa, certo? Você precisa, vai precisar dessa chavinha. Aqui nós temos no frame, olha só, aqui nós temos a gaveta, o acesso à gaveta de frente com o aparelho, câmera frontal aqui no frame esquerdo, aqui na parte superior do frame, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai destacar, olha só, destacamos aqui e nós temos aqui uma gaveta, um suporte híbrido, ele cabe aqui dois cartões de operadora e um cartão micro SD. O cartão de operadora aqui, ele vai ficar desse jeito, olha só. E o outro, ele vai ficar da mesma maneira, eu vou mostrar pra vocês, olha só. E eu vou voltar agora aqui pra esse outro aqui, né? E a gente vai colocar o cartão de memória. O cartão de memória, gente, você tem que colocar dessa maneira, conforme você lê, é a maneira que você tem que colocar, porque a parte maior é aqui, aí. Olha só como que vai ficar, então, os cartões aqui, tá? Cartão de operadora e o cartão micro SD. Novamente, de frente aqui com o aparelho, olha só o acesso, vamos colocar. Passou mais da metade do cartão, só apoiar e empurrar. Beleza, feito. Ele vai identificar, já identificou o cartão de memória, tá? O cartão de operadora é um cartão fictício, se fosse um cartão verdadeiro, mesmo com contato físico e tudo mais, ele habilitaria aqui. Se eu clicar aqui, ele não vai mostrar nada, é inserir o cartão sim, tá? Já pro cartão micro SD, basta você vir aqui no aplicativo de meus arquivos. E a gente tem aqui, ó, e nós temos aqui, ó, cartão SD. Clica no cartão SD, nós temos aqui os arquivos, os diretórios e tudo mais do cartão. Bom, agora você, agora vem a parte pra retirar, certo, gente? Por algum motivo, se você precisa retirar, basta, novamente, ó, destacar aqui a gaveta, né? Olha só, ele já, ali, avisa, né, ó, que foi aberto aí, ó, verifica a bandeja, tá? E olha só, você tira, já sai ali o cartão de operadora rapidinho. E olha só, se você colocar do lado contrário, gente, vamos lá, ó, ele não entra, tá? Não adianta você forçar, aí você vira novamente, certo? Olha só, ele não tem o furo também pra acompanhar, ó, porque o furo, ele tá no frame, o furo, ele não tá na gaveta também, tá? Aí, é dessa maneira, só tem um jeito de colocar, tá, gente? Da maneira correta, ó, coloca, você vê se tá alinhado com o frame, né? Se tiver alinhado, beleza, aí você pode formatar o aparelho, vender o aparelho, o que for. Aí você já não tem mais os cartões no aparelho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho pra receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho